Música Nosso conceito é fazer com que os nossos clientes cresçam de forma sustentável e para isso nós temos algumas ferramentas que facilitam esse crescimento então nós não consideramos nenhum dos nossos clientes como clientes a gente os chama de parceiros porque realmente é uma parceria sólida de longo prazo A gente percebeu diante da demanda que tem muitos provedores que realmente precisam de um suporte para poder ter realmente um crescimento favorável e esse suporte a gente dá a partir de um call center, que é a nossa central de atendimento e também a partir de um monitoramento geral da rede, tudo 24 horas O que isso gera? Gera uma redução de custo e um aumento de produtividade e quem é que não quer isso na verdade? Então essas parcerias a gente permite realmente que o cliente possa crescer Música Música